Nunca faça essas coisas em países estrangeiros. Tantos países, tantos costumes. Qualquer viajante concordará que esse antigo provérbio é verdadeiro. Na era da globalização, viajar por lugares diferentes se tornou essencial em nossa vida. Estamos todos cientes do fato de que quando visitamos um país estrangeiro, devemos obedecer certas tradições e regras locais. Falhas em fazer isso já geraram muitas piadas. Se você não quer ser parte de uma dessas, ou melhor ainda, aparecer no YouTube como aquele turista louco, multado ou mesmo preso, preste atenção na nossa lista do que fazer e não fazer em diferentes países do mundo. Rússia A misteriosa alma russa tem muitos recantos obscuros e pode demorar anos para descobri-los e compreendê-los. Vamos começar com um básico nunca russo. Não importa se você quer surpreender sua namorada russa, seu parceiro de negócios ou agradecer a uma senhora idosa por sua hospitalidade. Nunca dê um número par de flores como presente. Números pares de flores são para luto e funerais. Pode ser que o florista lhe diga algo se você acidentalmente escolher um número par de flores, mas é melhor você ficar atento, apenas para ter certeza. Dê um buquê apropriado de 5, 7, 9 ou mais flores dependendo de quanto você está disposto a gastar e o presenteado ficará mais do que feliz. Chile As boas maneiras são mais importantes para o povo do Chile do que para outros sul-americanos. É extremamente importante não comer nada com os dedos. Até mesmo para comer a menor batatinha frita deve ser usado um garfo. Lamber os dedos ou talheres também não pode. Um conselho prudente, se você está planejando uma viagem ao Chile, aproveite seu tempo para estudar algumas regras de etiqueta para conhecer o garfo de salada e o de peixe. Singapura As ruas limpas e a baixa taxa de criminalidade tornaram Singapura famosa mundialmente como The Fine City. E não por ser tão bonita, você sabe qual o segundo significado da palavra em inglês fine? Multa Esse é o caso. Alguns pequenos crimes que você pode ser multado são fáceis de entender. Outros vão deixá-lo surpreso e muito mais pobre. Goma de mascar, por exemplo, é proibida em Singapura. Então é melhor você deixá-la em casa antes de entrar no avião. Se você quebrar a regra do chiclete pela primeira vez, pode ser multado em até 3.500 reais. Também é proibido alimentar aves, cuspir, jogar qualquer lixo na rua ou comer no transporte público. Índia Quando na Índia, você tem que manter sua vida privada para si mesmo e suas emoções sob controle. Não importa o quanto você queira mostrar afeto ao seu amado, nunca beije em público. Isso, em particular, pode levá-lo à prisão. Não é permitido o contato físico em público com pessoas do sexo oposto. Japão Semelhante à Índia, a demonstração pública de carinho não é aceitável no Japão. Lembre-se, não há abraços ou, pior ainda, beijos em público. Ao contrário de tantos outros países, a gorjeta não existe no Japão. Então, não se surpreenda se você tentar dar uma gorjeta a alguém e ele recusar. Uma maneira brilhante de se manter seguro. Simplesmente faça o que os locais fazem. México Você está planejando uma viagem para o México? Um bom conselho será levar sua cara de pau e não esquentar a cabeça. Pois os mexicanos adoram fazer piadas e nunca perderão a chance de fazê-lo. Não leve bobagens para o lado pessoal. Ninguém quer ofendê-lo. É exatamente assim que eles são. Seja corajoso e aventureiro. As pessoas locais apreciarão suas tentativas de falar seu idioma ou experimentar sua cultura. Tente dançar sua dança nacional, ame a comida local ou use um sombreiro. Há muitas maneiras de mostrar seu carinho e respeitá-los. Nova Zelândia Lembre-se da diferença entre australianos e neozelandeses. Nunca confunda-os. Os neozelandeses são pessoas amáveis e divertidas. No entanto, há coisas sobre as quais você nunca deve brincar. Rugby, o Senhor dos Anéis e Sua Majestade a Rainha do Reino Unido são tópicos a serem evitados ao tentar fazer uma piada engraçada. Não se surpreenda se você ver uma grande quantidade de pessoas descalças. Andar sem sapatos proporciona uma boa massagem a seus pés e a algo cultural. Noruega Quando na Noruega, não faça perguntas sobre a igreja. Isso pode ser tomado como falta de respeito. Muitas pessoas na Noruega não frequentam a igreja e aqueles que a frequentam costumam manter isso para si. Não espere formalidades. Não haverá senhor ou senhora. As pessoas preferem conversar informalmente e se referem entre si por seus nomes. Turquia Uma coisa essencial de saber antes de ir para a Turquia é não fazer a ninguém o sinal de ok. É considerado um gesto obsceno para os turcos. Tente não beber demais. Estar bêbado em público é considerado vergonhoso. Então, não se surpreenda. Pode ser difícil encontrar bebidas alcoólicas. E se você conseguir, não desperdice. Se você usar um palito de dentes em lugar público ou assoar o nariz, espere olhares surpresos e até mesmo irritados. Não faça isso em público. Seja discreto. Reino Unido Os britânicos gostam de sua sobremesa fresca e filas bem organizadas. Não fure a fila ou será julgado pelos locais. Este minuto extra que você poupou pode lhe custar puro desprezo. Não pergunte às pessoas o quanto elas ganham. Este não é um bom tópico para discussão. Fale sobre o clima, o cricket ou o novo chapéu da rainha. Simplesmente, não converse sobre dinheiro. Não convide pessoas aleatoriamente. Lembre-se de que sua casa é o seu castelo e apenas seus amigos íntimos devem ser bem-vindos lá. Irlanda Não tente parecer engraçadinho e falar imitando o sotaque irlandês. Para os irlandeses, não existe um sotaque irlandês. Eles reconhecem e dividem sotaques de acordo com a região da Irlanda de onde provém. Não seja pão duro. Não é uma boa ideia começar uma noite de rodadas em um bar se você não tiver dinheiro suficiente para comprar suas cervejas. Alemanha Nunca use gestos de saudação nazistas. Se você fizer isso, sua jornada para a Alemanha pode terminar mais cedo do que planejou. Todos os anos, turistas são presos e enviados de volta para casa por causa disso. Não olhe demais as pessoas. Os alemães podem parecer muito atraentes, mas tente resistir à tentação de olhar para as pessoas no metrô. Somente pessoas mal educadas e loucas fazem isso. Não tente parecer muito íntimo das pessoas. Demora muito tempo, às vezes meses, para um alemão se acostumar com novas pessoas e chamá-los de amigos. Não felicite ninguém por seu aniversário antes do dia exato. Os alemães são muito supersticiosos quando se trata de aniversários. Eles acreditam que é um mau sinal ouvir feliz aniversário antes da data e pode até causar a morte. Quênia Não mostre desrespeito pela religião. Não importa qual seja a sua religião, os quênianos são muito devotos. Seja paciente. Cinco minutos não significam necessariamente cinco minutos. E esse horário de ônibus que você está procurando pode não ser muito preciso. Na verdade, nada aqui acontece de acordo com o cronograma. Aprenda a dançar conforme a música. Não fale sobre sexo em grupos mistos de amigos. Este tópico é um tabu. As pessoas podem ficar tão ofendidas que não vão querer mais você em seu grupo. Não chame ninguém por seu nome se a pessoa não se referiu a você dessa maneira. Senhorita, senhora, senhor ou doutor é o que se espera. Se você quiser chamar alguém sem saber o nome, você pode usar senhora ou senhor. Malásia Nunca toque na cabeça de ninguém. Para os malaios, ela é o lar da alma, a parte mais sagrada do corpo. Nem mesmo pense em correr os dedos através do cabelo de alguém, especialmente bebês. Coreia Se você quiser demonstrar boas maneiras na Coreia, use as duas mãos ao entregar dinheiro. Quando você pagar qualquer coisa, entregue o dinheiro ou cartão de crédito com ambas as mãos. É um sinal de respeito. Você conhece outras coisas que são proibidas em países estrangeiros? Compartilhe-as nos comentários abaixo. Não se esqueça de clicar no joinha e se registrar para se juntar a nós no Incrível. Não se esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal.